Começando aí com o meu zagueiro, né, jogou do Roma, não está jogando aí porque tem uma notícia boa para a cidade de Abucarana. O Juninho, todo mundo vem jogar aqui no Bom Jesus, hoje acompanhando a equipe do Roma, vencendo, né, Juninho? Conta pra nós aí do esporte, pra onde você está indo? É, boa noite. Então, a gente, notícia boa, a gente vai emprestado aí, como estou indo pro Japão. E provavelmente de sexta ao sábado a gente está embarcando aí. Juninho, esse contrato aí, você sabe qual clube que você está indo, mais ou menos? A diretoria do Roma não informou ainda? Não, sim, a gente já está sabendo, está tudo conversado. E eu estou indo pro Sapporo, o time da primeira divisão subiu agora e a gente espera firmar lá e fazer um bom futebol lá. Vai ser o zagueiro da seleção no Japão ou não vai mudar de país não, né? Não, com certeza. Isso é consequência do futebol, mas a gente vai lá para apresentar o nosso futebol e mais do que nunca, foi uma vitória lá. E o frio? Ah, isso aí tem que acostumar, né? Está nevando lá, né? Isso, isso. Muito frio, né? Inverno lá agora. Juninho, quantos anos você está? Já participou, já subiu o acesso do Roma para o Carana, você está aí novinho, né? Com certeza. Estou com 21 anos agora e a minha primeira oportunidade foi quando a gente subiu, eu teve acesso com o Roma. E graças a Deus eu fiz um bom futebol, pude destacar. E agora a gente, mais uma nova etapa na nossa vida, que vai influenciar muito e isso é uma experiência muito boa para a gente. Quanto é o prazo lá? Quanto tempo você vai ficar lá, Juninho? Ainda não foi divulgado a questão do prazo que eu vou ficar lá, mas com certeza um bom tempo. Boa sorte para você e quer dizer, sempre a gente vê, né? Você dá um interesse para nós lá da internet, a gente vai estar se comunicando, né? Se você fizer algum gol, você vai, eu fiz um gol lá, Demir. Mostra aqui para nós, com certeza vou mostrar com carinho para você esse nosso amigo Juninho. Obrigado, com certeza. Valeu.